o que que fala aqui é o ramon o o link da questão do vídeo vai ter dois visão de tolagem você quer mais e galera deixa o like deixa o gostei e se inscreve no canal para ficar legal se inscreve no canal vai 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 se inscrever e se parar o link tá aqui na tela nós vamos brincar eu vou deixar meu like sem gostei mentira só 10 likes e 10 inscritos não é 10 gostei sem gostei e 10 inscritos eu quero você deixar tanto o que é o que é isso eu to bugado por que to bugado eu ia te prender vai ter ficar socorro pessoal ele vai me prender eu vou voar ele vai me prender mais eu vou bater nesse like se ganha um encarga a edição do vídeo vai ter a 2 visão a visão do pav e a visão do meu eu ia botar tudo no seu vermelho eu tenho pav para ali pav eu to bugado eu to bugado pav eu to bugado pav desbuguei eu vou fazer a toalagem eu vou dar desse lado eu vou dar da casa eu vou dar da casa se você quiser se inscrever no canal tem que deixar muito muito like é o primeiro vídeo do meu canal é o meu é o meu é o meu é o meu e o meu também eu to mexendo em canela eu vou dar da casa vou fazer a minha toalagem para esse bal eu to muito longe tá muito longe tá muito longe aham tá muito longe daqui tá 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 me tirou da peste galera desculpe esse é o seu palavrão pode fazer muito grande eu vi essa casa eu vou apiar lá muito meu parceiro só tá fazendo a casa eu vou dar da 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 casa É moleque, fala pra lá ver uma moleque É não É moleque Não é mulher não Eu vou dar pra tua mãe Porque tu é homem E fala pra lá ver Quer dizer que tu é uma mulher É tu Não E galera Ainda tô fazendo aqui a casa Obrigado Tá fazendo aqui a casa Eu tô fazendo uma big E galera Estamos aqui Casando com o resto É não, é não É fácil Desculpe, desculpe galera Mas eu vou não estar casando Tá junto de dentro aqui A mãe dentro aqui Ainda não me joga de filho de dentro Ainda mais que tem menino Não pode casar Só que ninguém vai casar não Agora é o próximo Ramon Eu vou botar aqui três balas Vou pegar Um com o diamante Com o numerado 1 com 1 Eu vou zerar algo Tem muita tolagem do meu Tem muita, muita mãe Do meu também Metalagem da cebola Metalagem da cebola Eu quero um negócio Eu não quero mais Vou deixar calar Eu vou dar uma coisa boa Eu vou dar uma coisa boa Eu não deixei aquela lava cair não, e prendi a lava, olha, olha o que eu fiz, olha como a lava ficou. Obrigado, por favor, eu vou ver tudo e ver o que está fazendo, eu vou copiar. Vocês querem mais? Vocês querem mais vídeos do like, não deixem o seu like, inscrevam no canal. Pessoal, eu já volto e faço a minha entolagem, a minha entolagem vai passar um ano, eu já volto. Pessoal, voltamos aqui a minha entolagem como é, e eu vou dar a entolagem de favo primeiro, botar em sobrevença. É, Fábio, vou botar em sobrevença, é? É. E vim dar a tua entolagem de favo. Claro que tem que botar. Não consigo botar não. É teu imperador mesmo? Ó, bota aí a sobrevença, bota aí o imperador. Vai sobrevença? Tô. Vem. Ah, eu gosto de dar o que desce, vamos ver. Não, deu a dali uma, não! Ah, deu certo, vai. Cadê a tua favo? Tem chuva aqui, vai faltar. Ah, aceitou. Vai, Fábio, vai faltar. Vai, Fábio, vai faltar. Que eu... Tá, né? Que? Bota um barro, vai, Fábio, eu vou botar meus itens. Não, mas eu não vou botar agora, só que... Vou botar. Botei. Pega o meu itens não, Fábio. Fábio, tu tá muito criativo, hein? Sabe que não pode explicar a minha base? Tua base... Eu vou dizer uma dica. A tua base é de explosão? Nada. Hum... E a minha, diga? É. Vem lá. Aqui é? É aí na... Aí no outro canto. Ah, do outro canto. Cadê? Ali, ó. Ai, não! Vai pra ali. Tá vendo? Uhum. Vamos ver que vai ser perfeito. Tudo que eu quebrei branco. Obrigado. Só pra ter salto pra tirar. É. Ah, entendi a tua torrada, Fábio. Agora eu vou pra tua. Só isso? É, só isso. Bota em cativão, eu apoio. Bota em cativão, eu vou chover mesmo. Bota em cativão, eu vou chover mesmo. Pronto? Incredativo? Tá? Tô. Eu vou botar tua. Dá até pra mim? Não. Vou botar meu negócio pra mim. Dá até pra mim, tu vai ver, Fábio. Eu vou botar meu... O que tem aqui. Ó, o meu é um baú. Eu sei, é isso. Dá até pra mim, vai, Fábio. Pra tu ver, não. Vai, é uma coisa. Dá, eu vou botar. Eu sei que eu já vou botar. Vai, não. Entendeu? Vem, me segue. Aqui. Vem. Vem. Vai, cair com a alada. Não. Vai, cair com a alada. Escolhe no lado. Escolhe, Fábio. Anda. Vai. Faltar em cativão. Não. Tá, tá voando? Não! É bom que a gente vai, né? Não tem? NÃO! NÃO! Eita! Ai, morreu! Ai, morreu! Ai, morreu! Tá morrendo de fogo? O que eu vou querer? Eu não acredito! Fogo! Pessoal! Desculpa, você virou a tolagem? O que eu vou fazer da casa de fogo? Tô olhando o fogo? Não! Ei, fica parada aí! Não dá pra... Dá até pra mim, olha só! A talagem mais besta que eu fiz da minha vida! Não faz isso! A talagem mais besta! NÃO! A talagem mais besta! Paiquinho, pula! Paiquinho, pula! Paiquinho, pula! Paiquinho, pulou! Ai, tá! Volta o salão! Pessoal, você tem gostado do vídeo? Deixa o like! Se inscreve no canal! Se inscreve no canal! Deixa muito, muito like! Pra ajudar eles! E... Fui!